Bom, vamos falar então agora sobre esse feriado de Corpus Christi, porque a gente celebra, né? Todo mundo aí tá de folga, mas muitos também não sabem, não conhecem o significado, né? Então, pra gente conhecer um pouquinho sobre essa história, sobre esse feriado, a gente trouxe aqui um padre pra falar com a gente e explicar pra todo mundo o significado, que é o padre Leandro Megeto, que é coordenador diocesano, de pastoral e também reitor do seminário. Padre, obrigada pela participação, viu? Eu que agradeço, Sandra, o convite de estar aqui em nome da igreja. Padre, fala pra gente, a gente viu na reportagem, né, do Antônio, que houve uma celebração, hoje bem cedinho já no Eloy Chaves, né? Celebração dos católicos, desde cedo eles comparecem pra fazer aqueles tradicionais tapetes que a gente viu na reportagem. Agora, essa celebração, ela não corre só no Eloy Chaves, em vários pontos de Jundiaí também, né, padre? É verdade, em todas as paróquias da diocese. Ainda no Eloy Chaves não aconteceu a celebração, porque lá começa a preparação, desde as seis da manhã e depois a missa à tarde, como vocês anunciaram aqui. Mas em outras paróquias da diocese, da cidade de Jundiaí, algumas paróquias já fizeram de manhã, outras à tarde. Eu mesmo celebrei às nove da manhã na Vila Marlene. Legal. Padre, fala pra gente agora, qual que é o significado dessa celebração? Muitos católicos também não sabem, né, apesar de também irem à missa, comparecerem também a essas celebrações. A gente viu, por exemplo, esses tradicionais tapetes no Eloy Chaves, eles trouxeram aí os temas dos sete pecados capitais, também o jubileu, né, um documento papal que foi descoberto hoje, pra falar sobre o jubileu da misericórdia. Fala pra gente, então, o significado dessa celebração aí do feriado. A palavra Corpus Christi é uma palavra latina que significa o corpo de Cristo. Essa festa de Corpus Christi, ela tem origem no século XIII, quando um cônigo da Bélgica, da cidade de Liege, que depois se tornou o Papa Urbano IV, recebeu uma visão de uma freira de que deveria se dar destaque à Eucaristia. Eucaristia que é celebrada desde a origem da Igreja, instituída por Cristo. E depois, então, este cônigo se tornou o Papa Urbano IV e mandou fazer uma procissão, levando o corpo e o sangue de Cristo ao pedaço da carne que se transformou em carne, e o sangue coagulado desta cidade de Liege para a cidade de Orvieto. E ali se realizou em setembro, se não me engano, 8 de setembro de 1264, a primeira procissão eucarística com Jesus sacramentado. É a única vez em todo ano, oficialmente, que se faz uma procissão pelas ruas com o corpo do Senhor presente ali na Hóstia Santa. Entendi. Padre, o que a Igreja pede para os católicos nesse período? O que o católico poderia fazer nesse momento de reflexão, na verdade, nesse momento de celebração? A fé de Corpus Christi tem um único significado, exaltar a Cristo. Cristo quis estar presente no meio de nós, por uma presença viva, uma presença real, através do sacramento da Eucaristia. Para nós, católicos, é a presença real de Jesus, não é uma encenação, é um memorial. Fazer isto em memória de mim, foi o que Jesus disse na última ceia. Os padres hoje, celebrando a Eucaristia, presidindo a Eucaristia, não agem por si só, agem em nome e na pessoa de Cristo. Então, repetindo as últimas palavras de Jesus, na última ceia, aquele pedaço de pão, a hoxia, Aquele pouco de vinho se torna, pela graça e pela força do Espírito Santo, pão, o pão deixa de ser pão, se torna carne, o vinho deixa de ser vinho, se torna sangue. Isso é um mistério de fé muito grande. Racionalmente, a gente não compreende como um Deus todo poderoso pode se esconder num pedaço de pão, num pouco de vinho. É a fé que responde isso. Padre, rapidamente, só uma curiosidade que eu acho que muita gente também tem, né? Ano passado, Filiado de Corpus Christi caiu em junho, e agora a gente está celebrando essa data em maio. Por que essa variação? Porque tudo depende do calendário lunar. O calendário litúrgico depende da data da festa da Páscoa. Então, o dia que cai a Páscoa é que vai comandar todo o ano litúrgico. A festa de Corpus Christi, ela é fixa, porém, não fixa no dia. Ela sempre é celebrada quinta-feira, na primeira quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade, na igreja, que vem 60 dias depois da festa da Páscoa. Que interessante, hein, padre? Olha, muito obrigada por esse momento de reflexão curto, mas deu pra gente pensar bastante sobre esse feriado, né? E pra muita gente também, com certeza. Beleza.